Nós vamos colocar no bar agora, nós recebemos ontem imagens e confirmamos inclusive a informação com o tenente Jonathan que é comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe. O Balanço Geral teve o cuidado de checar a informação e nós recebemos a informação de que o Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP que fica na sede, você tem imagens na tela, na sede do município de Nossa Senhora do Socorro, inaugurado em 2013. E quando esse CISP foi inaugurado, para que as pessoas entendam, este prédio pertence à Prefeitura, foi o fórum antigo e a Prefeitura, à época, reformou o prédio e fez um convênio com a Secretaria da Segurança Pública. A responsabilidade da Prefeitura era a manutenção do prédio, a alimentação de alguns policiais, para que fosse retomada a delegacia da sede de socorro e a Polícia Militar ficasse lá. Infelizmente, a Prefeitura não cumpriu a informação que nós recebemos e está aqui o hidrômetro cortado, está aqui, a DESO arrancou, está aqui o hidrômetro arrancado, arrancado o hidrômetro, consequentemente está sem água e o prédio foi abandonado. Aqui na tela você vê, na época, o termo de compromisso assinado pelo secretário João Eloy e por Fábio Henrique e eu, que era o prefeito da época, no dia 7 de maio de 2013. Esse termo de compromisso também foi disponibilizado na internet e nele está lá a responsabilidade da Prefeitura da manutenção. Lamento profundamente, não sei se é porque eu assinei, porque tem coisas... Ah, foi o prefeito passado que é culpado de tudo. Aí não pagaram a conta de água, a população da sede de socorro ficou sem delegacia e sem polícia militar. Aliás, eu queria parabenizar os vereadores de socorro que estiveram na Secretaria de Segurança Pública esta semana para cobrar da Secretaria um policiamento melhor na cidade. Ontem, recebi a informação de que a deputada Silvia Fontes também esteve na SSP para cobrar melhorias na segurança pública da cidade de socorro. Infelizmente, as pessoas que moram na sede do município vão ficar sem a polícia. Se a Prefeitura quiser espaço no programa, o nome do secretário é Renato, não é isso, Carlão? Renato, o espaço está aberto. Você aqui será tratado com todo o respeito e toda a dignidade que o jornalismo da TV Atalaia tem por todos. Mas a população quer uma explicação.